E aí galera, beleza? Que fala? Eu sou o Nerdroki, galera. Desta vez aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Minecraft Badroki. Sim, dessa vez aqui, trazendo um tutorial de como vocês vão poder tá baixando a skin do Dream, galera, aqui no Minecraft Badroki. Mas também serve pros outros Minecraft, a essência do celular, tá bom? Você que joga no PC, no Java, também vai dar certo, beleza? Então, então se você é novo aqui, já inscreva-se aqui, aí que eu vou no canal com o canal que eu trago tutorial, site, access, coisa aí de Minecraft aí, tá bom? Então, a gente, vamos então aqui pro tutorial. Então, galera, estamos aqui no Google aqui, agora vamos pesquisar skin do Dream. Desse jeito aqui, vamos pra carregar, vamos apertar aqui, vamos ir pra Nova Skin, que é um site pra onde tem várias skins pra vocês baixarem pro seu Minecraft. Aqui ó, vocês colocam o Dream aqui nas pesquisas aqui na Nova Skin, vocês pesquisam o site. E aqui vai ter várias skins aqui do Dream aqui, aqui eu vou baixar aqui qualquer uma. Apertei naquela primeira ali, pra carregar aqui, aí ó, estamos aqui com a skin do Dream, agora vamos baixar, é, apertar aqui em download. Aí vai baixar a skin, e agora vamos lá pro Minecraft. Então, vamos lá pra carregar aqui, vamos lá pra carregar aqui, vamos lá pra carregar aqui, ok, vamos apertar aqui no segundo aqui, apertar essa primeira aqui, agora vamos apertar, escolher nova capa e selecionar a skin do Dream. Ok, eu já selecionei lá, vai, vocês vão ser direcionados pra galera aí de vocês, aí vocês vão selecionar a skin do Dream. E agora vamos escolher a última opção aqui, agora vamos voltar, e pronto, estamos aqui com a skin do Dream. E bom galera, foi esse o vídeo, espécie me gostar, se você gostou, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo, se você também tá bom pra conhecer o canal aí. E pra gente chegar o mais rápido possível aos 8 mil inscritos. E eu falei, quando eu chegar aos 8 mil inscritos, eu vou botar essa nossa série survival, tá bom? Então é isso, eu falei, é bem top esse skin. Então foi isso, eu falei, eu falo, fui até a próxima, fui.